E parece que agora é para valer, o Google está colocando o modo escuro em praticamente todo o Android. Lembrando que aí na descrição vou deixar o link de uma promoção que eu estou fazendo especialmente para quem é inscrito aqui no canal. Sorteio de um gift card da Play Store, para você poder comprar apps, jogos, livros, filmes, o que você quiser na Google Play. Para poder participar da promoção do sorteio, só clicar no link aí na descrição. E é oficial, o Google está colocando o modo escuro em praticamente todo o Android. Recentemente o YouTube ganhou o modo escuro, o YouTube de Android. O Google Contatos também ganhou o modo escuro. Ontem eu trouxe uma notícia que o Gboard ganhou o modo escuro. Inclusive eu vou deixar na descrição o link para você poder baixar o APK do Gboard com o modo escuro. Ele não está disponível ainda na Play Store, somente através do APK e o link está aí embaixo. E agora o Google Notícias acaba de ganhar o modo escuro. Ou seja, praticamente todos os apps do Google hoje estão com o modo escuro. Recentemente também vazaram alguns códigos do Android mais recente, o Android mais novo que o Google está trabalhando. E nele, ou neles, os hackers, vamos dizer assim, os programadores encontraram vários vestígios de que o Google está trabalhando em um modo escuro oficial dentro do Android. Então tudo isso que ele está fazendo no momento provavelmente é uma preparação para que no futuro não muito distante o Android tenha o modo escuro de forma nativa. Ou seja, você vai entrar no menu de configurações do Android e vai alterar o tema. Do tema claro para o tema escuro. E aí todo o seu Android vai ficar com esse visual mais escuro que é bem agradável à noite. Bom, então isso é muito, muito bacana. Outro indício disso também é que a Apple disponibilizou agora o modo escuro para o macOS. Para quem não sabe, a macOS é o sistema da Apple para notebooks e iMacs. Como se fosse o Windows da Apple. E isso significa que no futuro também não muito distante o iOS poderá ganhar o modo escuro. Que é algo que os fãs pedem há muito tempo. E a partir do momento que a Apple lançar o modo escuro, pode ter certeza. O Google não vai ficar para trás. Ele vai disponibilizar também o modo escuro para usuários de Android. Então tudo isso que está acontecendo agora, apps do Google recebendo suporte ao modo escuro, é sim um indício de que no futuro, como eu falei, não muito distante, o Android vai ganhar o tema escuro. Por enquanto você pode ir baixando esses apps que vão deixando todo o seu Android com modo escuro e é bem legal. Essa atualização aí do Google Notícias, que recebeu o modo escuro, ainda não está disponível. Não tem ainda um APK. Se estiver em breve eu trago para vocês. O que tem de mais recente agora é o Gboard com modo escuro que eu deixei na descrição para quem quiser baixar. Vou deixar também o link aí da nossa promoção para ganhar um gift card.